Haruka perdeu sua família e torna-se uma andarilha Ao salvar Ita, os dois se apaixonam e a garota se vê dividida entre continuar escondida Ou, enfim, enfrentar seus perseguidores Eu imagino que a gente tem uma sinopse bem contida Não tem muitas informações a respeito da trama Mas tem algumas coisas que dá pra gente conseguir supor certas coisas Por exemplo, quando fala ali que ela tem perseguidores E que o lance dela perdeu a família e se tornou uma andarilha Eu acredito que esses perseguidores foram quem talvez matou a família da Haruka E aí a Haruka fugiu Essas pessoas estão perseguindo a Haruka E aí é nisso que ela se torna uma andarilha Não pode parar em lugar nenhum Porque sempre tem alguém atrás dela Ela tá sempre vivendo com esse medo das pessoas que estão perseguindo ela Aí tem a questão aqui A parte que me chama a atenção Seria apresentar de um jeito que Ficar com o Ita automaticamente é enfrentar os seus perseguidores Porque, vamos lá, quando a gente tem o clássico do clássico da jornada do herói Você tem a recusa do chamado Que é quando o personagem principal Ele tenta se apegar àquele status quo que ele conhece Porque todo mundo no planeta Qualquer pessoa, qualquer ser humano É muito apegado ao status quo Aquilo que conhece Aquilo que é seguro Por mais que a vida da Haruka não seja uma vida que talvez ela goste De ficar se escondendo De ficar indo sempre de um lugar pro outro Não poder parar em lugar nenhum Por medo dessas pessoas que estão perseguindo ela Por mais que não seja uma vida legal Que você fala Nossa, que vida bacana Que vida legal É uma vida que ela se acostumou com essa vida Então, continuar se escondendo É menos temerário do que realmente enfrentar ali Aqueles perseguidores Ela tem muito medo deles, etc E claro, na história a gente tentaria trabalhar esses perseguidores Pra que o medo da Haruka fosse justificável Então, realmente fazer eles serem algo que devesse ser temido Nesse caso, construir um bom vilão aqui é essencial O motivo do porquê os perseguidores Será um líder dos perseguidores, vamos supor aqui Seria o vilão a ser retratado, a ser trabalhado na história Por que ele matou a família da Haruka? Por que ele quer tanto a Haruka? Por que isso é um objetivo que ele busca com tanto afinco A ponto de realmente continuar perseguindo ela Durante muitos anos Você imagina que talvez a Haruka tenha perdido sua família Com, não sei, uns 15 pra 16 anos Pra aumentar um pouco a idade dela 16 anos, 17 Que ela já tá fugindo e tá com 18, 19 Então, às vezes ela já tá fugindo Há mais de um ano, dois anos, três anos E os caras continuam perseguindo ela Então, tem que ter um motivo muito forte ali Pra motivação desse vilão de continuar Perseguindo ela E aí, claro, conforme trabalha essa motivação Trabalha também o quão temível esse vilão é Pra que realmente, quando a Haruka também tiver dúvida Sobre o que fazer O leitor apresente essa mesma dúvida Ele não fique tipo Ah, mas por que ela não enfrenta ele? O cara lá é mó bundão Vai e enfrenta, sabe? Tipo, e aí fica parecendo que Essa dúvida dela É mais um medo irracional dela Do que realmente algo ali Que tipo, pô, é um desafio grande realmente Pra personagem enfrentar E aí é onde entra Aquilo que eu tinha falado um pouco antes, né? Então, ela salva o Ita Ela se apaixona por ele E a partir dali Ela tem essa vontade de mudar a vida dela Pra ficar com ele E aí é onde eu colocaria Esse ponto de A gente chama de ponto de não retorno, né? No roteiro Que seria um momento onde o protagonista Ele tem que tomar uma decisão Porque a partir do momento que ele toma aquela decisão Ele não pode mais voltar pra trás E aqui a decisão é Enfrentar os caras Ou continuar vivendo aquela vida Que ela não gostava Porém, sem o Ita Então, sem a pessoa ali Que ela se apaixonou Que ela se relacionou, etc E aí, a gente teria que pensar Que em um motivo Que fizesse com que Ficar com o Ita Estivesse diretamente atrelado A enfrentar os seus perseguidores E manter a vida que ela tinha De fugir Se esconder, etc Tá diretamente relacionado A perder o Ita Então, a gente colocaria bem aquela balança De você não pode ter as duas coisas Você não pode continuar no seu status quo De se esconder e fugir E ter o seu crush com você Do mesma forma que você não pode ali Sei lá Enfim Teoricamente Não é uma opção viável Ali enfrentar os caras E perder o crush do mesmo jeito Apesar de que isso poderia acontecer Até numa história mais trágica E algo do tipo Não sei se é esse aqui O caso será assim Ser tão trágico A esse ponto Mas São versões também Que poderiam funcionar Onde ela vai enfrentar Os perseguidores Ao enfrentar Junto com a ajuda do Ita O Ita acaba morrendo Mas meio que Ele serviu Como um propósito De libertar ela Daquela vida que ela tinha E que ela não iria ser liberta Fica até interessante Na verdade Apesar de ser trágico Mas fica interessante Libertar ela daquela vida Que ela tinha E que ela não ia se libertar Se ela não tivesse conhecido O Ita Se apaixonado por ele E sido convencida Por ele A enfrentar Ali aqueles Que estavam perseguindo ela Então eu acho Que o grande ponto Aqui A ser pensado A ser trabalhado É Além de Novamente Criar um vilão Que realmente Seja temível Aos olhos da personagem E portanto Também aos olhos Do leitor O leitor e a personagem Tem que ter esse temor Pelo vilão Para que Os dois precisem Passar por essa jornada De não O melhor é enfrentar ele E não continuar fugindo E o ponto principal É como que O que que o Ita Vai ser na história Quem que ele vai ser Ou o que que ele vai fazer Para que Realmente Seja uma escolha De Ou eu fico com o Ita Em frente aos meus perseguidores Ou eu Largo o Ita E vou continuar Me escondendo e tal Eu fiquei imaginando Se ele não poderia ser Tipo Alguém muito conhecido E aí ao ficar com ele Ela também se tornaria conhecida E os perseguidores iriam Atrás dela Tipo sei lá Ele ser um príncipe Ser alguma coisa assim Algum nobre Sabe Alguma coisa Nesse mundo Que realmente Desse um status Muito grande Para ele A ponto de que Tipo ele simplesmente Não vai conseguir fugir Ele não vai conseguir Viver essa vida Apesar de que daí Fazer isso também Pode parecer Que ele é meio arrogante Que ele não quer Deixar o reinado A riqueza E a vida fácil De príncipe Para ficar Com uma andarilha Sabe Então É complicado Essa parte Eu acho que é a parte Mais complicada Mas acho que é o foco central Dos pensamentos aqui Que vai fazer essa trama Funcionar muito bem De a gente conseguir Comprar essa ideia Dela De que Ela não quer Ter que enfrentar os perseguidores Porque ela tem muito Muito medo disso Mas Do outro ponto Ela realmente pode Sonhar com essa vida Melhor ali do lado Do Ethan Etc E ele está ali Disposto a ajudar ela Só que a condição Também para ele ajudar ela É ela enfrentar os perseguidores Porque Enfim Alguma coisa Pode impedir Ele de Ir viver Escondido E fugindo com ela Para sempre Não sei Talvez Ter alguma coisa a ver Com família Talvez ele tenha uma mãe Que é muito doente Então ele não pode Abandonar a mãe Tem que ficar ali Mas se ele Se ele for tipo um fazendeiro Vamos supor que ele é um fazendeiro O pai dele morreu A mãe dele está muito doente Ele tem que cuidar da fazenda Para poder Poder cuidar da mãe dele Etc E aí Por mais que ele possa Esconder a Haruka lá Uma hora Os perseguidores vão chegar A Haruka sabe disso Sabe que se os perseguidores chegarem Eles talvez vão matar o Ethan Talvez vão matar A véinha A mãe do Ethan Vão destruir a fazenda E tal Então ela não quer isso E aí tem essa questão Eu quero ficar com ele Mas se eu ficar com ele Os perseguidores vão vir Eu vou ter que enfrentar Aí ó Talvez uma possibilidade Vão ter que enfrentar Eles porque Eles vão me achar aqui Eles me achando aqui Eu vou estar arriscando A vida deles Inclusive ela pode pensar Em fugir E aí Numa espécie de passagem Do segundo para o terceiro ato Ela pode pensar Em fugir E realmente sair Abandonar o Ethan E aí Depois Sei lá Agora que ela conheceu O que poderia ser Uma boa vida Mesmo estando fugindo Ela muda a mente dela E aí ela fala Que vai voltar O Ethan pode já ter convencido Ela a ficar aí Dito que iria ajudar Ela a enfrentar Os perseguidores E tal E ela pelo medo Que ela tem que falar Não, não Você não sabe Com o que você está lidando E tal Eles acabaram Com muita facilidade Com uma vila muito maior Do que essa sua fazenda Eles acabam com sua fazenda Em um piscar de olhos Então não Não quero arriscar Sua vida E tal E aí ficar Esse conflito Dela de tipo Pô, eu poderia ter Uma vida melhor Se eu ficasse ali Só que o preço disso Não é só enfrentar O meu medo Mas também Talvez arriscar Ali a vida Da pessoa que eu amo E etc E aí seria Quando ela voltaria Estaria disposta A pagar esse preço O Ethan também Para poder ficar com ela Ajudar ela Porque ele também Se apaixonou por ela E aí ter O grande final Ali onde ela Vai ter que enfrentar De vez Os medos E os problemas dela Para poder mudar de vida E parar de fugir Acho que poderia ser Um arco interessante E cabe num one shot Muito legal De sei lá 50, 60 páginas Para a gente poder Trabalhar um pouco O relacionamento dos dois Para que não seja Aquele amor A primeira vista De conto de fada Tipo, ela salvou E pronto Já está apaixonado A ponto de fazer tudo isso Eu acho que teria que ter Aquela relação Um pouco mais Aprofundada De eles passarem Um tempo juntos E etc Se conhecerem A ponto realmente Do leitor também Comprar essa ideia De que o amor deles Já está tão forte Que eles estão sim Dispostos a arriscar As suas vidas Ambos ali Para poder ficar juntos Acho que são Os pontos essenciais Aqui, cruciais Para essa história funcionar Comprar essa história Comprar essa ideia Obrigado.